Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Hey, I wonder where that noise comes from? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Hey, where did he go? He was right here! Oh Spongebob! Oh Spongebob! You better come out or it's good for ya! Spongebob, se você não pegará sua pequena peça de aqui, agora, eu vou... Esquimple, Esquimple, você realmente pensou que você era para me matar, eu pensou que você era mais smarter que eu, mas você, você é um filho. Agora, eu vou te dar um último chance para me contar onde Spongebob é, se você não quiser saber o que você era mais smarter. É tudo o seu trabalho, Chubby. Bom, Esquimple, eu te vim de você. Agora você vai pagar a prática. Isso aí você começa a ver, seu filho. Sonic! Não! E eu tenho você onde eu estava me perguntando. Bom, lemme just say, your friend Squidward looks a little lonely there, maybe you can use a friend! Ah, great, the sea pigs are here! Well, I guess we're gonna have to handle this one step for all! Burn in hell, you evil little monocle head! I'll fucking kill you! Stop with these monocle nutsacks! Stop with these monocle nutsacks! Whoa! 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 Ugh! Whoa! 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 Hang on.